Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a Fênix Tococom, um evento maravilhoso com uma causa maravilhosa que vai acompanhar o seu dia hoje. Eu sou a Tibi Martins, sou apresentadora de eventos e estou aqui para acompanhar vocês nesse dia maravilhoso. Para você que não sabe, a Fênix Tococom está reunindo diversas atrações do mundo da Toconete e a gente agradece muito o apoio de cada uma das pessoas. E mais, tudo isso é a prol da Casa de Apoio da Vida Divina, que é uma ONG que auxilia crianças com tratamento de câncer. Então, toda ajuda que você puder dar dentro do nosso apoia-se, vai ser muito grande. E aí, a gente faz essa brincadeira, né? Que a gente está oferecendo dois dias maravilhosos de diversão para você, em troca de um auxílio que com certeza não vai fazer falta no seu bolso. Então, apoia a gente, aqui na descrição do vídeo tem esse apoio e acompanha a gente que hoje tem muita atração. Olá, pessoal! Tudo bem? Meu nome é Rafael, somos coordenadores da Caixa de Apoio da Vida Divina. Primeiramente, queria falar que é um prazer estar contando com o apoio de vocês, porque juntos nós conseguimos fazer a diferença na vida desses pequenos heróis que tanto precisam da gente. A Caixa de Apoio da Vida Divina é uma instituição que dá apoio a crianças com câncer. São crianças fora do estado de São Paulo, que não têm estrutura para tratar da patologia em seus estados de origem. E essa casa acolhe crianças que precisam realizar o tratamento aqui em São Paulo. A gente hospeda os pacientes e também seus responsáveis de forma totalmente gratuita. Nós não temos nenhum fim lucrativo, nós damos todo o apoio necessário, como alimento, produtos de higiene, produtos de limpeza e também oferecemos transporte até hospitais no tempo que for necessário. No tempo que for necessário, que os pacientes ficam aqui na instituição, tem criança que fica um mês, dois meses, tem criança que fica um ano. A gente não coloca o limite, a gente dá todo o apoio que for necessário para eles na data que eles precisam ficar aqui. Como eu disse anteriormente, nós não temos nenhum fim lucrativo, é um trabalho totalmente voluntário. E por isso nós contamos com vocês, para que vocês possam ajudar esses pacientes que eles tenham um futuro brilhante para sempre. Pela plataforma do Apoia-se, você consegue fazer a doação pelo lado direito, a partir de R$2,00. E, como eu sempre digo, juntos somos mais fortes. Conto com todos vocês da Fênix Tocopon. Muito obrigado, gente. Juntos somos mais fortes.